Vamos falar de um assunto agora que é bem espinhoso, eu confesso pra você que é até difícil pra gente falar sobre ele. Uma professora de Cascavel foi afastada depois de postar fotos de alunos durante uma aula de educação sexual. Gerou uma polêmica lá em Cascavel gigantesca e a gente mostra pra você agora como tudo tá acontecendo por lá, veja. As fotos tiradas durante a aula foram publicadas na internet pela própria professora. Os alunos aparecem manipulando preservativos e até um pênis de borracha. O tema da aula, prevenção a doenças sexualmente transmissíveis. É um conteúdo do quinto ano, mas ele não é um conteúdo que deve ser trabalhado de forma aprofundada. Ele é apenas noções básicas, bem básico realmente do que são as doenças sexualmente transmissíveis e as formas de prevenção. A atividade polêmica foi feita nesta escola municipal. Os alunos que aparecem nas fotos estudam no quinto ano e tem entre 10 e 11 anos de idade. O prefeito de Cascavel já se pronunciou sobre o caso e pediu afastamento imediato da professora envolvida. O prefeito de Cascavel está em viagem, mas falou sobre a polêmica por uma rede social. Afastamento imediato e abertura de sindicância para ver também se tem mais gente envolvida, negligência, se houve negligência da diretora da escola. Isso é absurdo. Não precisa desse tipo de exposição com a criança tão cedo. Eu não concordo com... jamais. Cada pai, cada mãe ensina em casa, não na escola. Representantes da Secretaria de Educação e agentes da Guarda Municipal estiveram na escola. O Ministério Público e o Juizado Infantil também acompanham a polêmica. Esta aluna tem 11 anos e faz parte da turma que participou da atividade. A própria menina parece confusa sobre o assunto. Tem a camisinha da feminina e masculina. E daí nós trabalhamos. Então, nós, as crianças, não está preparado ainda o corpo para ter bebê. É só os mais adultos e tem que ver se está preparado ainda, né? A professora esteve na Secretaria de Educação para uma reunião. Com o documento em mãos, afirma que esta não foi a primeira vez que os alunos tiveram contato com estes materiais. E que tudo se trata de um mal entendido. Não estou fazendo nada fora da legalidade. O projeto existe há mais de 20 anos. É um projeto premiado. Eu estou com a documentação aqui. Ele já foi premiado a nível de Brasil. Qual é o real problema de se discutir isso de uma forma democrática, a nível de conhecimento, de estatísticas e dados hoje fornecidos pelo próprio Cedipe?